Olá, tudo bem? Eu sou Claudio Araújo e você está no canal A Arte de Poder. Hoje o que eu quero conversar com você é sobre histórias. Você já percebeu como a vida da gente é completamente recheada de histórias? Meu pai foi o maior contador de histórias que eu conheci. Desde criança ele sempre gostava de contar histórias acerca da vida dele, histórias que ele leu em livros e histórias que ele leu em gibis. Mas ele sempre estava contando uma história. Às vezes ele chegava a repetir a mesma história muitas vezes e eu não me cansava de ouvir. E eu escutei essas histórias durante toda a minha convivência com ele, desde quando eu era criança até o dia que ele partiu. O que eu não estava entendendo e hoje eu consigo compreender com muita clareza é que quando meu pai estava contando as histórias da vida dele e as histórias que ele presenciou ao longo da vida dele, ele estava justamente me ensinando essa arte de contar histórias. Algum tempo atrás, quando eu fui fazer minha formação de programação neurolinguística, eu descobri uma ferramenta dentro da PNL que chama Metáforas. E esta ferramenta é um jeito especial de você contar uma história de forma que você possa provocar uma transformação nas pessoas. É claro que todo mundo já passou pela experiência de algum dia assistir um filme ou ler um livro que fizesse ele repensar os seus caminhos, as suas ideias acerca da vida. Eu tenho certeza que você já viveu essa experiência na sua vida. Quem nunca leu um livro e se tornou diferente depois disso? Mudou uma opinião, mudou um conceito. Essa técnica das metáforas é uma técnica fantástica porque ela permite que você possa contar uma história com poder de cura para alguém. Eu aprendi muito mais ainda sobre essa técnica quando eu fui fazer minha pós-graduação em terapia transpessoal. À medida que eu fui entendendo como o homem é muito mais do que aquilo que ele aparenta ser na sua forma, eu comecei a entender que as histórias acerca do homem podem dizer muito mais a respeito dos caminhos que ele precisa vivenciar para crescer efetivamente. Então eu comecei a trabalhar no desenvolvimento dessa técnica, estudar outros autores e outras histórias que pudessem me acrescentar. cada vez mais conteúdo sobre essa habilidade de contar histórias. E hoje eu uso essa técnica com os meus clientes quando eu estou atendendo, tentando identificar quais são as metáforas que as pessoas carregam em suas vidas, quais são as histórias que elas normalmente contam acerca delas e transformam essas histórias de modo que, ao invés de serem histórias de dores ou de sofrimento, passem a ser histórias de alegria e de vitória. E à medida que as pessoas ouvem essas histórias, que geralmente são disfarçadas por trás de outros personagens, por trás de outras cenas, por trás de outros ambientes, o que acaba acontecendo é que, de alguma forma, eu consigo dizer para aquela pessoa que ela é muito mais do que a capa do livro que ela mostra. Ela é muito mais do que aquilo que ela pensa ser. Porque racionalmente a gente não consegue perceber exatamente aquilo que a gente é. Só quando a gente entra profundamente nos caminhos da mente, do inconsciente, nos caminhos do coração, só quando a gente mergulha realmente com profundidade dentro do nosso próprio coração, é que a gente consegue descobrir realmente quem a gente é. É que a gente consegue realmente ter contato com esse ser maravilhoso que está dentro da gente. E descobre que esse ser tem todas as respostas. Tem todas as histórias que vão te transformar. Você não precisa buscar nada do lado de fora. Porque o lado de fora não é uma coisa, não é outra coisa, senão uma projeção daquilo que você já carrega dentro de você. A gente, como terapeuta, simplesmente ajuda você a perceber que o mundo é um espelho daquilo que você tem dentro de você. E a técnica das metáforas é uma forma muito bacana, muito gostosa de ajudar as pessoas encontrarem os seus... os seus caminhos que estão dentro desse mapa chamado coração. Essa é a mensagem do vídeo de hoje. E eu chamo vocês pra clicar aí no botão curtir pra que eu possa saber se vocês estão gostando do meu trabalho. e compartilhar esse vídeo com as pessoas que você ama, é claro. Um abraço no coração de todos e eu te vejo na próxima história. e eu te vejo na próxima história. E aí E aí